Bom dia a todos, apresento hoje então é uma cédula de Moçambique no valor de mil escudos, aqui é o mil escudos, aqui vocês podem observar aí que tem escrito aqui Banco Nacional Ultramarino, Banco Nacional Ultramarino, que era o banco então que fazia as cédulas para todas as colônias portuguesas, essa aqui é uma ex-colônia portuguesa, essa cédula aqui é de 75, então ela foi reaproveitada, vocês podem observar aqui está escrito Banco de Moçambique, tá ok? Banco de Moçambique, reaproveitou então as cédulas antes produzidas pelo Banco Nacional Ultramarino, observe que aqui temos então o busto de Gago Coutinho, Gago Coutinho foi um aviador famoso português, Gago Coutinho juntamente com Sacadura Cabral fizeram a travessia do Atlântico Sul, a primeira travessia em avião, observem aqui o administrador e o governador, vamos dar uma virada aqui, vocês podem observar então aqui os dois, Gago Coutinho, Sacadura Cabral aqui no avião, está aí então o Banco Nacional Ultramarino, aqui o Banco Nacional Ultramarino, o valor é de mil escudos, aqui o valor mil escudos, tá? Então essa é uma cédula, eu estou aí compartilhando as imagens com vocês, tá? Uma cédula de 1970 a 74, e foi utilizada então em 75, tá? Essa cédula aqui, ela foi reutilizada em 75, agora então pelo Banco de Moçambique. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado, e fiquem todos com Deus.